Do Gonzo, acho eu. Todas essas orgs estão configuradas, mano. Não sei quais outras é que vocês querem. A da Groove também vai ficar. Pá, eu sei de orgs que estavam com carros que nem era suposto estarem. Com GTs, que andavam mais que o meu. Pá, é só pensarem um bocadinho. Porra, nós estamos a ganhar. Isto onde é que está a merda da Zerg, mano? Eu não percebo. Só se os outros gajos também não têm Zergs. Pá, não se percebe quem é que é o comandar. É que eu não vejo comandar aqui. Há boi da tempo. Sim, vai deixar de ser a SX, vai dar bem. Sim, aos carros eu também já ando a dizer isso há boi da tempo. Isso é verdade. Fidal, como é que estás? O balance aos carros eu concordo em pleno. E se concordo plenamente com o balance aos carros. Plenamente mesmo. Eu até não percebo onde é que eles estão. Plenamente mesmo. Enemy one is on Veli. Tem a Veli? Onde é que está a Veli? Valley Qual Valley I don't know Pois ninguém sabe onde é que está a fazer Mas eu já não vejo uma zergonosa à boeda a tempo O creative está Boa em coisa para trocar Para que base Eu vou experimentar Eu juro que não estou a perceber o que é que está a passar em W Está toda a gente a engandar Pá Adriano já te mostrei as cores do meu scraper ontem Pá não vais fazer uma personagem igual ao meu Desculpa lá Saras entretanto não me explicaste o que é que tu querias mais configurado Estava curioso Para ver As horas que estão O stand está O centro de emprego também Bem O que é que falta configurar nessas 3 coisas que disseste Não consigo entender Não consigo entender O que é isso Ok está aqui um grupinho de malta a tentar defender isto O que é que está a chover O que é que está a chover Eu não fui de algo Afinal consegui o dinheiro mais cedo Se puderes ir ver a música agradecia muito Vou ver sim senhor Logo à noite Logo à noite vejo isso tudo Eles agora Eles agora dificilmente capam isto Dificilmente eles capam isto agora Já estão a sair daqui Já estão a sair daqui Coitados O pessoal também se queixou do sistema de drogas E até agora nenhuma mudança Porquê é que tem o sistema de drogas até agora? Qual é o problema? Devia ter iniciado com essas coisas melhores sonidas Ah agora já está Sim a velocidade dos carros eu concordo plenamente Isto já vos disse Isto já vos disse que concordo em pleno Acho que isso sim Isto está realmente exagerado Mas isto até para nós Isto prejudica mais a mim do que a vocês Enquanto polícia Que eu não consigo apanhar carros nenhum Para nós Vamos lá Vamos lá Vamos lá Isso é divertido estar aqui a defender esta merda Sendo que a malta da minha guilde também está levando na pá Da minha guilde quer dizer Exato, o creative é só uma pessoa O problema é esse, é que é só um gajo Eu não percebo quem é que pôs usar o cards aqui também, verdadeiramente Eles estão aqui à espera para avançar Vou avançar Eles já são uns quantos Ah sim, aumentar o valor das drops E se a malta gosta boé disso A malta gosta é ter as coisas de forma fácil Isso que vamos é cagar à mata Desculpem lá a frontalidade O Pegasus devia ser mais ativo Mano, o Pegasus, vocês não fazem a puta de ideia O que é que o Pegasus faz O Pegasus neste momento está focado naquilo que eu quero que ele esteja Que é no Red M O Pegasus não devia ser mais ativo que eu disse em cima nenhuma O homem trabalha no Ubisoft Acham que ele não tem mais o que fazer O Pegasus é developer, man Achas que ele devia estar mais ativo, oh son O Pegasus está a fazer aquilo que ele tem que fazer, que é trabalhar na cena dele Todos os dias Isto para ele é uma cena secundária, man E ele estar-me a ajudar com isto já é muito bom O Pegasus ia ser mais ativo Seis realmente também É que vocês próprios também não têm noção das coisas que dizem, man Isso é só estúpido Muito favor já está esta malta a fazer Nós neste momento temos duas pessoas que estão a fazer quase por favor as coisas O Creative já entrou na cena da equipa Mais porque quis mesmo ajudar e queria mesmo que as coisas avançassem Pronto Neste momento eu já vos expliquei que a minha prioridade não é o GTA, man A minha prioridade nunca vai ser o GTA, aliás Eu prefiro, eu digo-vos mais Eu prefiro deixar o GTA morrer Do que ter que sacrificar o Red M Já vos disse isso? Eu para mim O GTA para mim é super secundário Não quero saber Não quero legitimamente saber do GTA Agora a questão é Tipo, nós não vamos arranjar mais um developer porque é ué fudido, man Tipo, não vamos estar a arranjar uma pessoa na qual não temos confiança nenhuma É uma cereboeda chata Porque isso também é uma coisa que vocês não compreendem Que é, nós não podemos estar a dar acesso à máquina É qualquer pessoa, meu Que nos rouba as bases das merdas e vai-se embora Pá, é só estúpido Não podemos fazer isso, meu Pá, estes gajos de Gandara estão mesmo a levar na pá, meu Coitados Não fazem nada aqui Algum arrow cart Eu acho que eles têm ali um revenant com arrow cart Não consigo é perceber daqui É um bocado isso Esta malta está só aqui a passear Eu acho que neste momento não há nada que a gente possa fazer Nós já estamos a ganhar esta merda e estamos O Fisch Fischer agora haver uma zerga aqui a capar a malta do JTC Porque eu acho que não está a acontecer aqui nada Hummm Esta skin é Digo-te já qual é a skin É... A skin... Warthorn Marauder Dwarc Law Isto não é um leão Isto é um urso, by the way Warthorn Marauder É uma skin que teve na cota Pá, eles não fazem nada aqui, meu Coitaditos Estão a levar tanto na pá Nem sequer vão tentar a capar isto Isto é muito da cena da WWE Tipo, é a paciência Eu estou com tier 6 participation Estou só aqui a receber rewards Estou só aqui a fingir que defende esta merda Lumba Na base O Cannon vai com piso Já foi Já partiu o Cannon Ai não, tiraram-me foi daqui Mas o Cannon, o Cannon Devemos fazer aqui outro Que o Cannon por acaso está a dar jeito Pode escorrer só daqui Tumba 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 Já estou a mamar Já foi Mas isto construir aqui um Cannon não era mal Deixa-me ver se eu tenho aqui um Cannon Pá, não está no meu, está no meu coiso Está no meu Guardian De facto É, é grátis, é Smelly É grátis sim senhor Trebs, as trebs também não era mal pensado Estar aí a mandar trebs para lá Esta por acaso não tenho visão nenhuma Tumba Tumba Pima na beiça Coitados men Aqueles gás estão a apanhar tanto na pá men Estão mesmo a levar na pá men Aqueles gás estão a ser bombardeados por todo lado Não vai, a tecido de Sturtle não vai dar nem da bebedou Um bocadinho mais perto que eles já chegaram aqui Tumba Trebs Tumba Vou mandar vacas Poison cow Espuma Toma a vaca Tumba, já está tudo poison Estão-se a chegar para ali Mais uma vaca Sai vaca Tumba Para cima deles Poison cow Coitados men Estão mesmo a levar na paia estes gás men Vai dar poison Vai dar stack já Vai dar stack já Acho que não men A coisa vai ser para Para pv Eles já saíram daqui Já só lá estão tipo meia dúzia Coitaditos Os outros já recolheram bem Já só estão tipo 4 gajos aqui Já perderam todos a paciência Pronto Pronto Já repelimos o ataque Queríamos era descontestar esta pocaria agora Dureus Contents Isto é giro por causa disso Catch Denaline Passage Ok Eles estão lá A Ana mesmo Anza Ok está um gajo a dar treva à Anza Se calhar vou lá Anza ali a espaço Que é só esperar que isto passe Que é para a gente defender o A keep Isto é fixe mesmo Ou seja Não está a acontecer nada neste momento Estamos só aqui parados a defender a keep Mas eu até gosto deste estilo gameplay Estão ver isto é boa da chill Tipo para estar aqui na boa só Tipo para defender Quando se está a ganhar isto é boa da fun Tipo não me interpretei mal Quando se está a ganhar isto é mesmo fixe Agora já estou tudo assim Tuma Tuma Já houve um que levou com aquilo Mais uma vaca Tuma vaca Portanto eles vão sair dali agora Olha já estão a constrelar uma merda qualquer Olha os gajos dan Que mania Olha já vão levar com aquela merda em cima Tuma Ainda não É agora Tuma Agora cai lá acho eu Cai Já cai Já está a cair Treve na baixa Já estão a levar com uma treve na baixa Pronto Já defendemos isto Já não está a contesto Pronto Pronto Está cheio de poison Pronto Vou sair daqui e vou tentar ir a Anzalis Era uma treve chat Eles estão ali a fazer Tenho que mandar mais um hit que aquilo vai com os porcos Já estão falando mesmo Tipo não fiquem aí calados que eu também gosto de estar a conversar Enquanto estou a fazer isto Se não tem piada Aquilo ainda não foi a baixo Vai Vou a tentar ir a... A Tugila é Tuga É! Somos todos Tugas Neste momento estamos com 495 membros Já pois percebo A malta que está a trabalhar tem desculpa Mas pronto Mas sim Somos todos Somos todos portugueses Quanto custa todas as expansões? Todas juntas Mais a pre-order da nova São 50€ No site oficial Não sei se há essa opção de pre-order Noutra cena 38% isto né 59% Onde é que está a 38% 38% ok O gate A cena é que eu não tenho coisas mesmo Se não ajudava o gajo com isso Isto vai abaixo sem a cena Ah deixa-me lá ver O que é que eu preciso aqui Reward tracks Já estou quase Pois é Se calhar vou buscar aqui saplais Tens um trabalho que não dá para ver stream Então Pá isso acontece Às vezes é complicado Há trabalhos mais lixados Por acaso estava a ver Estava a pensar em voltar ao guild wars Olha pronto Tens uma guild Se quiseres Ah eles já têm a cata construída Vamos olha Fui buscar saplais Vamos conseguir 13% Já isto vai abaixo Vai abaixo o muro pá Temos que apanhar esta pecaria Que isto é dos reds Estes reds coitadinhos mano Eu ainda arriscava ir apanhar a Menden Olha eles a construírem por dentro Estou chegando Vai cair a treba e vai cair a cata Vai Vai abaixo Agora Vamos embora Anda cá Anda cá Anda cá Não 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 da que ele vai Eu já sei mano, já respirou Já foram Ah temos aqui estes gajos Mano o que é isto bro? Ah é um messman, ok. Estava a ver que eram 3 gajos iguais Sim, o objectivo deste modo é tipo tu defenderes as tuas zonas e conquistas as dos outros Estás a ver? Isto depois conta tudo para um score geral E depois quem ganhar naquela semana ganha merdas Estás a ver? No nosso caso não estamos a ganhar por boé man, este skirmish Pois cada skirmish vai acabando, estás a ver? Neste caso faltam tipo... 22 minutos para acabar este skirmish Estás a ver? Olha... Estes não vão querer Falta este Se eles não quiserem dá para dar claim com a AL Eu agora vou ali para dentro Vou ver se consigo construir uma treba Ou então vou tentar usar a treba que já lá está Para tentar andar à morrada com a outra coisa Pronto, é a nossa Temos aquela torre Portanto a nossa guilda agora tem aquele pequeno pedaço de land Estão a ver? Está ali, claimed by a legião Ops, não é para aqui Quentin Lake Mano, para mim era mendons gap A gente podia era dar a trebas ali Vai para a steam Não está já, não está já Vai para a steam, vai para a steam Vai para a steam quando sair Provavelmente na expansão Não vos sequer estar a mentir mas acho que é nessa altura que veio Vai sair para lá Pronto, já fiz o gift of battle agora se calhar vou trocar isto O que é que eu posso fazer daqui que ainda não fiz? Dragon's Fall Drizzlewood Coast Gift of Battle Já fiz 20 vezes Hero Weapon Reward Track É isto Hero Weapon Não sei o que é isto mas pronto Honor of the Waves Legacy Armor Não sei qual delas é que é fixe fazer Ruined City of Arra Thunderhead Peaked Triumphant Armor Liuz Luiz Obrigado Obrigado pelos 9 meses meu Thank you dude Obrigadíssimo Partido Luiz Passei lá Luiz obrigado mano Obrigado pelos 9 meses meu Thank you dude A Blob está lá vou lá ajudá-los Vou tentar Ah já é deles foda-se Já não vou lá fazer nada Valeu-me deus, porra, já estão lá todos, estão. Este gajo também avisou mesmo em cima da hora, não é? O azar que dele está ali. Obrigado Luís, obrigado pelos 9 meses, meu, obrigadíssimo, meu caro. Ah, temos aqui um canhão, já eles estão todos ali. Jesus. Está ali, o azar que dele está. Aquilo é um scout e os gajos estão todos ali ao fundo. Querem viver lá a meter-nos. Provavelmente vão morrer-nos. Olhem para eles, são tantos. Oi. Eles vão-me saltar aqui. Querem vestar. Para, a gente já vai começar a dar trevo naquilo. Olha aí, eles vêm aí todos agressivos. Opa, espera lá que me vou embora daqui. Onde há aquele gajo ali, atrás dele? Opa! Opa! Agora que não. Tchau também a Laura. Oh pronto, já me vou agarrar a mim. Fuck! Eles não me mataram, estão 20 gajos em cima de mim. Não, hoje não está grande de pingar, não temos commander, não temos nada. Mas pronto, mas está a giro andar a defender isto. Eles ainda não levaram Anza, já tem Spelden. Era fixe, era a gente levar Mendens. Complicado isto. A gente tem tudo, meu. Claro que não temos commander, para quê? Estão bueda a gajos aqui separados em EB, a defender esta merda toda. Estamos a ganhar por bué. O skirmish acaba daqui a 20 minutos, portanto agora espero até às 5 para acabar o skirmish. Testamonies of Eroi. Esta merda é que dá bué da jeito, meu. Quando vocês depois querem fazer a especialização, dá bué da jeito esta merda, porque isto dá para trocar 10, cada 10 dá para trocar por hero points. Neste caso, aliás, é 15. Cada 15 dá para trocar por hero points. Por 15 hero points, portanto dá para vocês basicamente fazerem uma... Ou é 10, acho que é 10, acho que é mesmo 10. 10 dá para trocar por 10 hero points, é assim. Portanto depois dá para vocês fazerem a especialização bué da rápido mesmo. Só com cenas disto. Juntam tipo uns quantos destes, estão a ver? Farmam isto bué da rápido. Juntam isto. Isto lá está. Esta aqui não entra ali. Isto deve dar para dar ali. Deixa eu ver se eu consigo acertar com esta merda ali emenda. Numa das walls. Eu acho que deve dar para chegar ali. Parece um jogo muito parecido ao WoW. Mano, imagina. Este jogo é da mesma altura que o WoW, o Guild Wars 1. Portanto, é normal que seja parecido. Todos os MMOs são parecidos ao WoW. A realidade é essa. Tal como o WoW é parecido com todos os MMOs. A realidade é essa. Deixa eu ver se isto chega lá. Talvez nesta wall aqui. Claro que tem elementos parecidos. Isto é normal. Eu acho que isto não chega ao wall. Isto é uma merda. Isto é uma merda. Isto é uma merda. Posso é pô-lo aqui. Se eu o puser aqui eles já não chegam. Mas pronto, dali conseguem. Isto é chato. É chato porque eles têm aqui um... Eles têm aqui um... Bem, eles vão lá para baixo. Vai. Obrigado, Carulio. Eu vou aqui para baixo. Será que eles querem vir aqui para a equipa? E querem mesmo. Olha para eles mesmo. Vamos lá. Uh-huh. Vamos lá. O que é isso? Ah vem O ano passado quase 100% da internet foram feios Isto está complicado mesmo Porque estes gajos estão mesmo a tentar fazer rems aqui em baixo Estes gajos estão mesmo a tentar fazer rems aqui em baixo O que? O que? Mano ele a mim não me matem E aí E aí E aí E aí E aí E aí vem um amigo dele Assim já é mais complicado para mim Clove energy Holy shit bro Pá estes gajos vão entrar pela equipa dentro Se a gente não tem cuidado Mas enfim Eles já entraram Eles já devem ter entrado Holy fucking shit bro Temos que ficar sem isto Não temos que ficar gente Eles estão lá dentro já Não temos que ficar Não temos que ficar Não temos que ficar Não temos que ficar Já os mandamos embora Já os mandamos embora Eles vem aí outra vez Eles vem aí outra vez Não é por nada Temos isto fechado Onde é que eles abriram isto Foi ali Não é por nada Não é por nada Não é por nada Não é por nada Eu também sou um bocado maluco Já vos disse Vou morrer Ai minha nossa senhora Que sorte Jesus Christ Bem Eu acho que o facto de os ter distraído Como é que é cabidele A gente mata-os agora Vamos embora Vamos embora Vamos embora Atrás desses Desses gatos Já foi tudo de vela Já foram os outros Pronto Fez-se tudo embora Estão a ver? Isto é a força da sempre Nós não temos que o mandar Mas defendemos isto na mesma Como é que está a keep dos outros? Esse cara já levaram aquilo Eu não estava lá em baixo Para meter-nos Dá tudo mano WWW da Rewards Eles não estão a dar contest Não devem ter existido WWW da Rewards Dá tipo As Rewards que o PVP dá Dá-te Gear Endgame Dá-te Boa das Cenas E dá-te O mais importante Aquilo que eu acho que é mais importante Para players novos É tipo É por exemplo isto Os Testimonies of Eroix Que vocês conseguem trocar Por Hero Points Para conseguirem tipo Fazer as especializações É tipo as Rewards PVP Tem Rewards Tracks Tem cenas É fixe Dá-te Gear também Já saquei as cenas desde aqui E não foram poucas Yeah Como é que é que hesitares? Pronto Pronto e agora Acho que está tudo A única cena que a gente podia fazer Eles já estão a contestar aquela galera outra vez Eu não acredito A única cena que nós podíamos fazer aqui Era tentar Ah isto está aberto Ah que espetáculo Vamos a ver um Stone Mist Ainda 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 Vamos reparar as walls Eu e este gajo estamos aqui a reparar as walls Pois é que eles daqui a bocado entram em Stone Mist que é uma pinta fenomenal Neste caso é mesmo um Chimertelão SHIT Mano como é que esta merda Mano como é que esta merda Foda-se Eu tentei Eu tentei malta Vocês viram que eu tentei Acho que a wall recupera a 15% SHIT Tem que ir lá Eles querem a Stone Mist agora no final São 5 minutos para o final dos Dos skirmish Ah olha Alguém ativou a Airship Defense Brutal Mano Esta merda é brutal A cena da Airship Defense São tipo umas naves que mandam mísseis lá para dentro A melhor forma de conseguir chegar É tipo É PV Olha vem outra vez acho Olha vem elas Esta cena é linda de se ver Olha 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 elas a disparar Não é para nós é para os gajos Onde é que eles estão? Já lá devem estar dentro os cabrinhos Malta da guilda, ah eles não estão cá dentro Em qual é que eles estão? Isto é uma tier 3 mas a gente não lhes pode deixar Porque este não Eles ainda não entraram, em qual é que eles estão? Esta também não Porra Então eles entraram e vazaram As walls estão todas bem Ah estão ali, ok nós já estamos a fight com eles Estão ali, estão a correr ali Estão a partir as merdas, foda-se Deixa-me reparar as walls Enquanto eles estão a rodar Ok, estamos conhecendo A wall já está aqui perto, já Nice Eles estão fechados cá dentro já Eles já estão a rodar para este lado Temos cannons Estão aqui uns gajos a partir os cannons de fora Bela merda Repel é na minha ataca Se conseguimos What? Basaram Devem ter vazado, devem ter fugido daqui O skirmish acaba em 2 minutos, portanto estamos bem Como é que é tóxico? Eles devem ter vazado Está tudo bem A wall está fixe, está rija Está tudo ok Eles devem ter conseguido Está ali um commander já, ligou a tag Ah não está não, são poucos O skirmish meu 8 pessoas a defender isto? Eles estão ali daquele lado Ainda temos aqui uns mártires Se eu visse onde é que eles estavam Ainda conseguia dar aqui um Um apoio Eu acho que eles estão ali Eles estão aqui então Ui 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 que são boas Tumba 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 Ok, já são boas a pouco Já cá está boas Já cá está boas da gente Temos que fightar esta merda VAMOS EMBORA CARALHO Tumba Tumba Filhos É Está tudo no chão Está tudo morto Anda cá Anda cá Anda cá Anda cá Tumba Chão Tumba Está tudo no chão Tumba Limpámos os gatos todos Já foi tudo Faltam 55 segundos para lá seguir Mas acaba Tumba Tumba Já foi Está tudo morto Já foi tudo Estão a ver Olha para isto Ah eles ainda estão Ainda cá estão Não, já foi Coitaditos Já não há mesmo nenhum Há para aí 2 ou 3 Vamos ver Olha este mesmo A gente vai até ao último A gente vai até ao último NAND SURVIVES É até ao último homem isto Mano a gente está aqui para defender Isto é o castelo principal Acham que a gente iria deixar levar esta merda Só se fôssemos malucos Acabou o skirmish Acabou o skirmish Acho que vamos ser todos mandados Red Dead Lead Ok Ok mais Mais 119 minutos Começou o outro Ai os Red estão a entrar por aqui Ou os Shet Olha agora vamos Vamos cascar nestes Spellbreaker Não isto é Spellbreaker Tank Mano ww Estás com uma pedra nos rins Mano Isto é a última série que vou fazer malta Vamos tentar entrar por aqui adentro Vamos tentar recuperar isto Oh Shet Oh Shet Oh Shet Achei a gente chega lá a tempo Estamos aqui com mazar que forte ainda A gente vai lhes dar na pá A gente vai lhes dar na pá Quero ir para a frontline Que eu tenho que ir para a frontline Tenho que chegar a frontline rápido Partir as rems Bora 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 Vamos embora Que calor Que calor Ai que calor Está cá toda a gente Vai tudo com os forques Anda cá, anda cá, anda cá Tumba, vai que os porcos já foi Vamos embora atrás dos outros, onde é que eles estão? Cara, já fugiram, já foram todos a correr Estão cá fora já Deixei o meu amigo! Tumba! Tudo com os porcos, vamos embora É para ir atrás deles até à base Olha, olhem para isto Olha, já foram outra vez com o lá A gente não pode ir até lá senão o gajo deles mata-nos Aquilo é uma cena que se nós invadirmos até lá ao fundo Estão a ver? Estão lá uns NPCs que dão one shot A toda a gente Dreadfall Bay Dreadfall Bay Ah isto já é no outro mapa, é nas Borderlands Está fixe, meu É às 19h o reset, não é? Eu agora não vou ficar até às 19h a jogar isto Deus me livre Pronto giro, engraçado Bem maltinho é isso, vamos ficar por aqui Está bem Acho que não tenho-me apenas ruim Está tudo bem Calma bem Não te enerves Está tudo bem Não te chateis Bem, vou dar raio da Sara Está bem malta? Pode ser É isso meus putos Grande abraço Portem-se bem Beijinhos Às 9h Às 9h Às 8h estamos cá Está bem? Adeus malta Um grande abraço Um grande abraço Um grande abraço